O Linux é um sistema operacional com diversas distribuições. O Ubuntu é uma das mais populares, sendo que sua base é o Debian. Essa foi a distribuição instalada, podendo ser usada uma ou mais interfaces gráficas, a utilizada que chama-se MAT. Ao ligar o computador, a primeira tela que aparece geralmente é a de acesso ao sistema operacional. Digite o nome do seu usuário e a senha. E clique em Iniciar Sessão. Essa é a área de trabalho da minha interface gráfica. Vamos abrir um navegador de internet para navegar. Vamos clicar em Aplicativos, Internet, e lá tem escrito Firefox, que é o nome do nosso navegador, que geralmente já vem instalado de fábrica. Para usar a internet, basicamente nós precisamos ter uma conexão. E para isso, tem esse link aqui no canto, que está mostrando que tem uma conexão via cabo conectada. Se tivesse um Wi-Fi disponível, provavelmente apareceria aqui um campo para a gente escolher o nome da rede e digitar a senha. Essa daqui é a primeira página de utilização do Firefox. Vamos fechar essa aba na esquerda. Ela não vai mais aparecer em outras aberturas. E aí nós vamos utilizar essa aba que apareceu para nós para digitar o endereço. Aqui é a barra de endereços, onde eu vou escrever agora. Agora vamos digitar uma busca que nós queremos realizar. Por exemplo, vamos procurar o site Monolito Nimbus. E damos Enter para ele fazer uma busca no Google, que é o mecanismo de busca que está instalado já no Firefox. E aí agora aparece a pesquisa realizada. Encontramos esse site. Se eu clicar nesse link, eu vou entrar no site e poder fazer uma visita. Aqui os links aparecem em ordem de relevância. Basta clicar que você será redirecionado. Para abrir um outro programa, você pode fechar esse ou não. Vamos deixar esse aberto e partir para o próximo programa. Então, minimizei aqui a minha janela com o navegador. Estamos de volta na área de trabalho. Provavelmente você já conhece o Microsoft Office. Uma das alternativas gratuitas é chamada de LibreOffice. O editor de texto, por exemplo, em vez de ele chamar o Microsoft Word, ele chama Writer. Então, vamos abrir aqui. Vamos para o menu aplicativos. Passe aqui em cima de um escritório. E aqui à direita vai abrir os programas do LibreOffice, dentre outros. E aqui no final tem o Writer. Vamos clicar nele. Ao abrir o programa, já aparece um documento em branco. Vamos primeiro maximizar a janela para ocupar toda a área. Vamos escrever alguma coisa nesse documento em branco. Eu não sou muito criativo. E aí vamos salvar esse documento. Vocês podem clicar aqui nesse símbolo de um disquete para salvar o documento. Como é a primeira vez que nós vamos salvá-lo, aparece essa janela de diálogo para escolher um lugar para você salvar. Por enquanto, nós vamos clicar aqui em documentos. Dois cliques rápidos para abrir esse diretório. E aí vamos selecionar aqui o sem título 1 para colocar um nome. Vamos chamá-lo de documento underline test. E aí ele vai ser salvado num formato chamado ODT. Também poderia ser escolhido um outro formato, que é, por exemplo, o .doc ou .docx, que abre no Windows também. Mas, se não me engano, esse formato também já está abrindo no Windows. O formato livre de gravação de arquivos. E agora nós vamos fechar todas as janelas e partir para a próxima atividade. Então, vamos aqui no X. Tinha aquela janela que eu não tinha fechado o trono. Nós vamos recuperá-la aqui. Vamos clicar aqui onde está escrito o monolito Nimbus. Está aqui a janela do navegador que a gente estava trabalhando com ele. Vamos fechar essa janela agora também. Agora a próxima atividade. Nós vamos trabalhar com planilhas e tabelas. O equivalente do Microsoft Office Excel é o LibreOffice Calc. Então, vamos clicar aqui em aplicativos, escritórios e LibreOffice Calc. O programa já abre com uma planilha em branco. Sua manipulação é basicamente a mesma do Excel. E os procedimentos para salvar e abrir um arquivo também. Vamos fechar aqui e vamos abrir o equivalente do PowerPoint. Que é, aqui vamos lá em escritório, que é o LibreOffice Impress. Notem aqui a semelhança que tem com o PowerPoint. Está aqui um slide. Do lado esquerdo estão os slides já criados. E do lado direito ficam as propriedades para trabalhar tanto os slides quanto os objetos. Mas vamos fechar essa janela e vamos partir para a próxima atividade. Agora vamos abrir o gerenciador de arquivos para procurar um arquivo e abri-lo. Então, nós temos aqui aparecendo pasta pessoal. Então, podemos vir aqui em locais. E então, clicar em pasta pessoal, ou mostrar área de trabalho, depende do lugar. Vamos primeiro clicar em pasta pessoal. Então, está aqui o gerenciador de arquivos, mostrando a pasta monolito. Que é o nome do nosso usuário. Se a gente clicar nessa setinha, nós vemos que primeiro existe a pasta raiz. Onde estão todos os arquivos de sistema. Tem outras pastas também. Dentre elas, nós temos a pasta home. Nessa pasta home, clicando nela aqui, nós temos todos os usuários. No caso, temos só o usuário monolito. Então, clicando aqui, nós chegamos de novo na pasta monolito. Nessa pasta estão. Tem subdivisões aqui para mostrar os arquivos que estão na área de trabalho, que estão aqui atrás. Tem os documentos. Aqui nós temos também a pasta downloads, que mostra os arquivos baixados do navegador, por exemplo. Tem a pasta de imagens, que você pode gravar os seus arquivos de imagens. Você pode gravar em qualquer lugar, mas isso é um lugar indicado para deixar as suas coisas mais organizadas. Tem alguns modelos, músicas, arquivos para compartilhar e também vídeos. Na pasta documentos, um arquivo que a gente salvou agora há pouco. Vamos dar dois cliques rápidos e abrimos. Nós temos aqui o documento teste, que foi salvo anteriormente. Para essa nova atividade, nós vamos maximizar essa janela aqui de documentos. E nós vamos pegar algumas imagens que foram previamente baixadas lá do Google Drive, de algum dispositivo móvel, de algum pendrive, que tem fotos. E aí essas fotos a gente vai copiar para a pasta imagens. Então, vamos lá para a pasta downloads, que é onde foram baixados esses arquivos. Aí aqui vocês estão vendo, são três fotos. Nós vamos copiar elas. Para isso, a gente pode clicar com o mouse aqui com o botão esquerdo e arrastar, mantendo esse botão esquerdo pressionado. Até conseguir selecionar todas as imagens. Aí soltamos o botão esquerdo. Pronto, estão todos selecionados. Vocês veem que ela está com uma cor diferente. Aí em cima de uma delas, você mexe o cursor para lá e aperta com o botão direito. E aí você vai para... Clica em copiar. Com o botão esquerdo. Aí depois a gente vai para a pasta imagens, que é onde a gente quer copiar essas fotos. Aí clica lá em imagens com o botão esquerdo. E aí em algum espaço em branco nessa pasta, clica com o botão direito e depois em colar. E aí vão aparecer as imagens aqui. Você pode também voltar para a pasta downloads e fazer o mesmo procedimento para apagar todas essas imagens. Aí vocês clicam com o botão direito, no caso, e mover para a lixeira. Pronto, aí as imagens já estão apagadas. Se você quiser apagar a lixeira, é só clicar na lixeira. E depois ir lá e clicar em esvaziar lixeira. Você dá um ok e aí todos os arquivos foram excluídos. Se essas imagens tivessem sido copiadas de um pendrive, era só clicar no íconezinho que aparecesse aqui de eject. Para ejetar o pendrive. E aí você pode desmontar ele em segurança. Aí agora nós vamos fechar, vamos concluir aqui. Fechar todas as janelas que foram abertas. No caso, agora só tem uma. Clicar no menu superior, aqui onde está escrito sistema. E clicar em desligar. Vai abrir uma contagem regressiva para desligar. Você pode clicar em desligar sem problemas. E assim finalizamos esse breve turno Linux Debian usando uma interface gráfica MAT. Para mais informações, visite o link no espaço da descrição do vídeo. Beijo!